Bom, vamos lá, gente. O Paulo Preto, hein? O Zezé de Lima e Rose Gullio Minetti. Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto e é tido como operador do PSDB. Ele foi condenado, vejam só, a 145 anos de prisão por fraudes na construção de um trecho do Rodoanel. É a segunda condenação do ex-diretor da Dersa, Empresa de Desenvolvimento Rodoviário do Estado de São Paulo. E essa é a segunda condenação em menos de 10 dias. Vamos acompanhar a reportagem e a gente comenta na sequência. No último dia 28, o engenheiro havia sido condenado a 27 anos de prisão pelos crimes de cartel e fraudes em licitações, também no Rodoanel e em obras da Prefeitura de São Paulo. Agora foi condenado por desvios de 8 milhões de reais que deveriam ser aplicados na indenização de moradores impactados pelas obras do Complexo Viário na região metropolitana da capital paulista. Também nesta quarta-feira, a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba pediu à Procuradoria-Geral da República a suspeição do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, dos casos que envolvem Paulo Vieira de Souza. A solicitação é baseada em ligações telefônicas e mensagens que demonstram que o ex-senador Aloysio Nunes, do PSTB, tentou interferir no julgamento de habeas corpus em favor do ex-diretor da Dersa, em contato direto e pessoal com o ministro do Supremo. O conteúdo foi encontrado no celular do Tucano. Aloysio Nunes disse que vai se inteirar dos fatos antes de se pronunciar sobre o caso. Gilmar Mendes diz que concedeu liminar a favor do engenheiro dentro do processo legal e que depois ele mesmo revogou a medida, a pedido da PGR. Olha, está aí bastante enrolado esse pessoal aí. O celular foi apreendido durante aquela última operação da Força-Tarefa da Lava Jato em São Paulo e apreendeu lá em endereços do ex-senador Aloysio Nunes e o celular tinha aquelas mensagens, tanto mensagens de texto, quanto também telefonemas que foram dados, com duração e tal. Não precisou nem quebrar o sigilo telefônico que estavam ali, contidas as ligações para o número do advogado, para o número do gabinete de Gilmar Mendes. Então, olha, o pessoal está bastante enrolado e a questão da suspeição do Gilmar Mendes agora ficou flagrante também, né, Zezé? Acho que dificilmente agora ele vai conseguir ter uma forma de ir lá e pegar a varinha mágica e jogar um habeas corpus lá para o tal Paulo Preto, né? Olha, Senna, eu não sei. Não sei, assim, ao meu ver, sim, ele está super enrolado. Ao meu ver, não tem dúvida de que ele anda pisando mesmo na bola, está ali, está sacramentado para mim com tudo isso. Mas vai depender da visão dos colegas dele, do Supremo, que eu tenho a impressão que ele faz de gato e sapato. E é o Supremo, né, se passar pelo Toffoli o pedido, se a Raquel Dodd topar, se o Toffoli topar mandar a plenária, aí são os bonitões lá que vão definir se ele fica afastado ou não. E eu não confio mais no Supremo, porque eu tenho essa sensação que o Gilmar Mendes tem todo mundo, assim, na mão e faz o que quer. Você não acha que ele vai se autodeclarar suspeito, ele próprio, para tirar essa bucha das costas do presidente do STF? Eu acredito que ele não vai fazer isso, porque ele é arrogante demais. E ele, para mim, não percebeu, porque eu acho que a Lava Jato não mudou tudo, né, nesse mundo, mas eu acho que nós estamos um pouco diferentes do que a gente era, ao ponto de você ter a força-tarefa pedindo o afastamento dele, coisa que não se via, né. No entanto, eu acho que ele não percebeu isso, e ele aposta que pode ter mudado, mas não mudou tanto, e que não mudou no Supremo Tribunal Federal. Agora, ele, né, o Aloysio mantém a conversa com ele, com o ex-ministro lá da Segurança Pública, eu esqueci o nome. O Raul Jungmann. O Jungmann. E eu, assim, no celular, é ter certeza da impunidade, né, Rosa? É, eu acho assim, o que eu fiquei pensando, quando eu vi a notícia ontem do Ministério Público pedindo a suspeição, eu falei, demorou, né, demorou. E eles só conseguiram fazer isso, Zezé, porque pela primeira vez, já tinha pedido, mas não adiantou nada. E aí, mas eu acho que a força-tarefa tem um poder da Lava Jato, tem um poder maior, pelo menos as pessoas param para pensar e avaliar. E agora, Zezé, diferentemente do Rio, o que tem agora, é que você tem ligações, eles pegaram, aprenderam o telefone, de conlugações que ligam o Gilmar Mendes ao... Ai, meu Deus, o nome do sujeito que saiu da prefeitura... Ao São Paulo Preto. Não, ao Paulo Preto, não. Ao que saiu da prefeitura de São Paulo, que foi... O Aloysio? O Aloysio Nunes, isso, o Aloysio Nunes. Então, mostra que quando estava para sair, as liminares que poderiam salvar o pescoço do Paulo Preto, houve uma conversa entre eles, houve ligações. Então, isso coloca o Gilmar Mendes muito próximo. Agora, lembrando, Sena, que o Gilmar Mendes sempre foi muito próximo, trabalhou nos governos tucanos, Zezé, trabalhou com a Aloysio Nunes no Planalto. Então, assim, se ele fosse ético, era para ele ter pedido a suspeição antes de acontecer tudo isso. Porque mesmo, vamos supor, eu vou dar uma tipoliana aqui, eu não acredito nisso, mas vamos supor, Zezé, que de fato ele agiu só como um juiz. Só que só o fato dele ter trabalhado junto, dele ter participado de governos tucanos, já o coloca, qualquer decisão dele, como suspeita. Então, ele deveria ter pedido a suspeição. E hoje, eu estava lendo o Twitter, a Janaína Pascoal, deputada estadual, ela colocou um Twitter que me chamou a atenção. Zezé, ela disse assim, olha, melhor pedir a segurança do Paulo Preto, porque esse homem sabe demais e ele pode correr risco de morte. Então, e sabe mesmo, quando você tem a história do cartão de crédito, a proximidade, o tanto de dinheiro que ele ganhou ali no Rodoanel, o quanto que ele era o operador dos tucanos. Então, há informações que a Lava Jato ainda não chegou nele. Agora, com a condenação da filha dele, Zezé, porque nesta ação, e eu fiquei feliz por ele ter sido condenado um dia antes de ter a prescrição do crime, a filha dele foi condenada, se não me engano, a 24, 25 anos de prisão. E isso, Sê, na, pode fazer, ou pode incentivar o Paulo Preto a se vir ou se tornar um delator. Se ele se tornar um delator, Zezé, pode muito, tocando o estrelado aí, colocar as peninhas de molho ou segurar as penas, porque vai sobrar para todo mundo. O Paulo Preto, delata, meu filho. Delata, não arruma essa coisa sozinha para você não. Agora, a Rose, Zezé, a Rose... Mas eu acho só importante a gente falar alguma coisa acerca dessa condenação ontem, de 145 anos, e que o Ministério Público havia pedido 80, para ver como a juíza pesou a caneta e bem feito. Essa ação é a ação que tem referências a ela nesse telefone do Aloysio Aprendido. porque o Gilmar Mendes, ele havia suspendido esse processo há cerca de uns 15 dias, pedindo que fosse refeita uma fase, uma das últimas fases do processo, porque estava limitando o direito de defesa. E aí, a semana passada, no início da semana, a juíza respondeu, não, o senhor se equivocou, porque isso que o senhor está pedindo já foi feito. Então, ela questionou a decisão do juiz. Isso que é mulher empoderada, viu? E foi isso que possibilitou que ele fosse condenado ontem a esses 145 anos. Porque se ela tivesse acatado a ordem do Gilmar Mendes, que a tinha, como queria o Aloysio e Companhia Limitada, ele teria a pena prescrita, porque hoje ele completa 50 anos. 70, né? 70, desculpa. Ou seja, a Rose estava achando que o Gilmar Mendes poderia pedir ele mesmo a suspeição. Se ele não fez isso nem com o empresário Jacob Barata, do qual ele foi padrinho de casamento da filha... É isso que eu ia dizer. Então, imagina se nos tucanos ele iria... E aí, o que acontece? Ele estava liberando todo mundo, né? O Gilmar Mendes lá, dando a canetada, dando o HC para todo mundo, abre as costas, liberando todo mundo. E o pessoal da esquerda achava que ele estava puxando o saco da esquerda, do Lula, do pessoal implicado na Lava Jato, e não era. Ele sempre quis proteger os tucanos, o Gilmar Mendes. É que ele protegendo o pessoal da esquerda, ele sabia que na fila estavam alguns tucanos de alta plumagem, como dizem nos corredores da política. Então, era essa a intenção dele, sempre foi. E aí é duro. Agora, a questão é o que o Supremo vai fazer, se vai continuar indo na onda dele. Eu acho que não dá mais para ir, não. Vamos voltar aqui à história da Receita Federal. Quando ele reclamou de ter vazado, ótimo, vazar não pode, ele tem toda a razão. Aí ele foi para cima da Receita, dizendo que a Receita tinha formado uma Gestapo. E parte do Supremo, isso eu li, não se falou quais foram os ministros, fecharam com eles. Não, realmente, eles estão querendo perseguir a gente. Então, no Supremo, não dá para confiar, porque eles são corporativistas também, entendeu? Sim, mas tem hora que pega mal, né? É um problema sério, viu?